Concurso Caixa, edital 2024, 4 mil vagas, ou melhor, mais de 4 mil vagas, edital previsto esse mês, fevereiro. Sou o Rodrigo Marcelo, saindo do like, ativa as notificações, chega mais. Pessoal, um edital muito aguardado, então você tem que saber alguns pontos importantes. Aqui no nosso canal, já trouxemos um dos empregados públicos do Caixa, tem uma entrevista completa aqui com ele, é o Jesus Mar. Vou deixar até o link aí na descrição desse vídeo, para você acessar depois a entrevista completa, bate-papo, ele respondeu aí todas as perguntas dos inscritos, as perguntas que certamente pode ser uma dúvida que você tem, então confira, está muito bacana pessoal, está muito bacana essa entrevista. Vamos ter aí vagas para técnico bancário, o novo, e técnico bancário TI. Então, tem duas opções, técnico bancário, focado mais para a galera que quer trabalhar em agência, pessoal ali que vai colocar grana dentro do Caixa. Essa é a ideia, mas é para agência, eu não gosto de agência, pessoal. Então, aí que está o ponto. A ideia do Caixa, creio eu, que eles vão dar, isso é uma opinião minha, eles vão dar prioridade às agências, eles vão abastecer as agências, porque é através das agências que entra grana na casa. Aí, ligo, você vai vender a linha de crédito, cartões de crédito, e enfim, empréstimo, tudo isso. Então, é isso aí que coloca grana dentro do Caixa. Claro que tem os setores mais internos, onde você não vai ter contato com o público, você vai cumprir ali seu expediente e tal. Mas, eu acredito que você ir para a agência, há chances de crescimento, há chances de você ter uma ascensão meteórica maior. Porque se você se destacar em uma agência, vender bem, atender bem, creio que você cresça bem, consegue pegar ali, consiga crescer, pegar um cargo legal, e consiga ter uma remuneração maior, mais elevada. E é isso, tem que estar pronto para os desafios. O Caixa vai ser isso. Muita gente pergunta, ah, é mandado embora. Pessoal, é CLT. Você tem que dar seu gás, você tem que ir trabalhar, tem que mostrar serviço. Antes de tudo, pesquise sobre o Caixa. Você vai trabalhar, pessoal. Isso aí não tem como fugir. Cobranças vão acontecer. Não tem jeito. Mas, assim, eu acredito que você não vai ali passar por nenhum constrangimento, assédio moral. Eu creio que não é isso, pessoal, mas cobranças vão existir. Pode ser que chegue para você, converse, olha, está acontecendo isso. Mas, sim, pessoal, é trabalho. É trabalho. Você vai ter dois desafios aqui. O pré-edital e o pós-edital. Ou melhor, o pré-nomeação e o pós-nomeação. Porque você vai ter que estudar. Você vai aí quebrar a cabeça, arrancar até os cabelos, talvez, né? No bom sentido. Para passar, estar lá dentro. E depois você vai ter outros desafios. Que é o quê? Justamente você se destacar, você trabalhar, mostrar um bom serviço. Tá bom? Isso é mais para o técnico bancário novo. Agora, a galera de TI. A galera de TI, você vai trabalhar com tecnologia. A TI funciona 24 horas. Eu acredito no seguinte. A TI tem que botar a grana para dentro? Não. Não é isso. Creio que não. Mas só que você vai ter que deixar o sistema no ar. E quando o assunto é sistema no ar, pode ser que você trabalhe no final de semana. Pode ser que você fica depois do horário. Pode ser que você fica ali no caixa. Durma até lá no caixa. Porque, geralmente, algumas rotinas de TI, pessoal, não tem como cumprir no horário do expediente. O horário comercial. Não tem como. Então, por exemplo, um backup, uma migração, um reset, um servidor, um desligamento. Ah, tem que reiniciar o sistema. Tem que atualizar o sistema. Isso aí, geralmente, pessoal, são em horários programados. E, geralmente, são horários que, assim, que tem pouco volume de dados trafegando na rede. Poucas requisições. Então, geralmente, são aí depois do expediente, madrugada. Então, e você tem que deixar o sistema funcionando para que a galera do dia seguinte chegue e esteja em turno no lugar. Como se nada tivesse acontecido. Então, na TI, você vai ter esse desafio, né? Estudar, pesquisar sobre novas tecnologias. Vai fazer cursos. Vai ter que resolver muitos problemas. Ah, não preciso vender. Tudo bem, você não precisa vender. Mas, em compensação também, você vai ter um bom volume de trabalhos quanto a questão da TI. TI, pessoal, você vai ser o cara lá dentro. Vai ser o cara lá dentro. Vai ter que deixar tudo no ar. Tiver algum sistema novo. Você, ah, não conheço esse sistema, essa nova tecnologia. Vai ter que se virar. Beleza, gente? Não precisa ter experiência. Sei lá, você vai ter todo o treinamento. Você vai entrar na cultura do caixa. Mas, fica aqui a dica. Então, pense bem. Mas, vale a pena, pessoal. Contando o que você vai ganhar, benefícios, progressões. Vale a pena. Vale muito a pena, pessoal. São aí 4.050 vagas. Aí, vão ser 2.000 para técnico novo. E, 2.000 para técnico bancário de TI. Eu considero uma quantidade elevada de vagas. Por mais que seja, ah, mas é nível nacional. Eu sei, pessoal, mas mesmo assim, são muitas vagas. Tendo em vista aí, vários editais saindo. Né? Muitas oportunidades saindo. Não tem como abraçar o mundo inteiro. Então, galera de TI vai... Alguns vão até abdicar esse concurso para focar em outros editais. Então, é até melhor para você estar estudando. Maiores as chances que você passar na prova. Aí, essas outras quantas vagas são para outro cargo. É para cargo de nível superior. E, mesmo assim, vale a pena, né? Médico de trabalho. E engenheiro de segurança do trabalho. Porque aqui, a remuneração é um pouco maior, né? É outro nível, outro patamar, né? Um pouco mais ali de 11.000. Bom, gente. É isso. É isso aí que eu tenho para falar. É hora de estudar, é hora de se preparar. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Deixa seu like, seus comentários. Ative as notificações. Inscreva-se no canal se você vai fazer concurso do CAIX. Eu sou concursado na área de TI. Aqui, eu vou passar muitas dicas. Muitas estratégias de estudo. O que mais tem aqui? Então, você que está chegando agora. E compartilha esse vídeo com geral. Eu espero aí ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Fico por aqui. Vou nessa. Espero aí ter te ajudado. Bora fazer o concurso CAIX. Porque, certamente, vale muito a pena. Até a próxima. Fui. Tchau.